Música Dança tá no coração Ficou seu bumbum ganada Ela mira, ela mira Vai até o chão, desce e desce até o chão Desce e desce até o chão Ela desce e desce até o chão Ela desce e desce até o chão Só ela tem o poder Se acertar no coração Ficou seu bumbum ganada Ela mira, ela mira Desce até o chão, desce e desce até o chão Ela desce até o chão Desce e desce até o chão Ela desce e desce até o chão E se correr no barco O avião vai, vai, vai Sucesso! Mas não tá no céu, cara, não Só ela tem o poder De acertar no coração Ficou seu bumbum ganada E aí? Ela mira, ela mira Desce e desce até o chão Desce e desce até o chão A peça e desce até o chão Ela vai descendo até o chão A peça e desce até o chão Só ela tem o poder Desce e desce até o chão 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 Que delícia! Desce até o chão E vai descendo meu confusão Desce e desce até o chão Desce e desce e desce até o chão